A Caixa Econômica Federal está renegociando as dívidas de pessoas com pagamentos em atraso. São descontos de até 90%. Vamos então até a nossa redação em São Paulo conversar com o Dimas Soldi. Dimas, parece que o resultado até agora tem sido positivo, né? Bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia pra todo mundo. Tá bem positivo sim, viu? Olha, nos seis primeiros dias da campanha Você no Azul, a Caixa já recebeu cerca de 184 milhões de reais. A ação oferece descontos de até 90% para quitar a dívida com o banco. São cerca de 3 milhões de clientes da Caixa que estão com dívidas em atraso. A grande maioria dos inadimplentes é de pessoas físicas que podem quitar os débitos à vista por valores inferiores a 2 mil reais. Já a maioria das pessoas jurídicas tem dívidas menores que 5 mil reais. O atendimento é feito pelo site e redes sociais da Caixa. Pelo telefone 0800 726 8068 e também nas agências. E até o fim da campanha, algumas cidades vão receber o caminhão Você no Azul, que são agências móveis para pagamento de dívidas com descontos. A campanha vai até o dia 22 de agosto. A campanha vai até o final.